E aí rapaziada, olha a diferença, estamos reformando aqui a nossa casa né e olha a diferença ó, aqui já é lavadinho e lá em cima a gente tá lavando, cê é louco, agora sim hein Agora sim, agora fica zerado, ai o homem é doido, fica muito perto da Belanda, tem um homem de altura rapaziada, não gosto não, mas tamo aí, tamo aí formando a nossa casa, vocês vão ver se vai ficar a casa aí depois de pronta né, vai ficar muito show de bola, show de bola demais, a gente vai pintar todas essas calhas ó, de preto, vai ficar bem legal E aí vamos fazer um cinza aqui assim mais claro, tudo cinza, lá na frente cinza mais escuro, vai ficar da hora, vamos que vamos hein, vai ficar show de bola Aí obra aqui em casa, Jardim Delete hein, vai ficar tudo isso daí E aí Aí rapaziada, segundo dia de obra O pessoal tá fazendo aqui ó, o pessoal tá fazendo aqui ó, esse negócio pra bater o concreto Vou colocar o concreto aqui e ali, aqui Lá embaixo tá fazendo a fossa É trampo filho, vai ficar da hora, ficar pronto vai ficar da hora E aí Aí tamo concretando hein rapaziada, passando o concreto agora, mais uma fase aí Vai ficar da hora, aqui vai vir mais um metro de calçada, pra colocar aqueles negocinhos sentar Concretando aí, tá chique o negócio, aqui já tá feito ó, buscando no lugar e tudo Show de bola Mais um dia de obra aqui em casa certo, vocês tão vendo a gente tá construindo aqui a parte da piscina E vai ficar grande viu, dei uma errada na mão no tamanho da lateral dela, ficou 40 cm maior do que eu imaginava Mas tá aí ó Tá saindo A gente vai fazer uma escadona aqui ó De fora a fora aqui, daqui até lá A escada vai vir mais ou menos daqui assim Eu queria deixar ela um pouquinho maior ainda Mas Já fiz a estrutura, então acabei errando Depois que ficou pronto que eu vi que ficou muito grande Tinha que tirar de um bloco aqui ó Aí ficava com dois metros de escada e tal Aí dava pra fazer um Arborismo, os negócios assim, tá ligado? Tá saindo aí A obra A piscina vai ficar bem de frente com uma borda infinita aqui ó Vai ficar bem bacana Bem legal mesmo rapaziada Bora Bora construir Aqui é só dinheiro que voa Aqui eu fiz uma fossa, ficou parecendo um túmulo, ficou ridículo Com o cara da fossa que fez Aí rapaziada ó Piscininha tá saindo hein Estamos começando a assentar as pastilhas aí Da piscina Aqui a gente vai fazer uma escadona de fora a fora Aqui vai vir a laje até aqui ainda Vamos começando também a desmontar as coisas aqui na garagem Pra fazer a reforma aqui da garagem Quebrar esse piso Tem coisa aí Já vocês vão ver o resultado hein Vai ficar da hora Olha a cagada rapaziada Olha a cagada Me fala se os pedreiros não tem que ir pra forco É burro é burro É Como que é aprendiz de burrice Aprendiz de burro Aí rapaziada Olha o que o cara me fez velho Fiz a fossa lá embaixo Novinha lá Aí falei não tem que passar o cano O animal devia se pegar e falar pra eu comprar um teia aqui Colocar um teia aqui nesse cano Não tá Ele cortou Aqui o cano e ainda fez esse S Aqui pra que mano Que cara retardado Ele achou que a pedra aqui ia tampar e ia pra lá Ou ele fez o concreto aqui em volta Porra tá de sacanagem esse cara Viu mano Não tivesse colocado o tezinho É Olha o brecinho Um momento feliz É Sendo Aí ó Aí ó Tá saindo o azulejo da piscina pelo menos Mas tá saindo Será que tá no nível? No ângulo? Hã? Tem que ver hein Tá ficando top É rapaziada Não é fácil não Obra viu mano E gasta dinheiro Gasta dinheiro Os cara que falou pra mim Quanto que ele cobra pra fazer essa foto Falei mano Não preciso nem falar Porque deu maior treta Porque ele me falou um preço antes Ele me falou Ah quatro e meio Aí chegou no dia Ah não Sete mil Falei mano Sete mil pra fazer E cê tá louco Fui eu que paguei a retro Fui eu que paguei tudo Mano Pelo amor de Deus Aí os cara pegou e me falou assim Não Eu cobraria uns quatro mil aí Pra fazer Três mil pra fazer Foda Mas tamo aí Tendo dor de cabeça Aí rapaziada Tamo resolvendo a cagada do outro aqui Da fossa Agora vai Aí rapaziada Fazendo a parte aqui do Jardim Vai ficar da hora Vai ficar da hora Aí rapaziada Mais um dia de obra Mais um dia de obra Bora tirar tudo aqui Essas pedras Diminuir um metro aqui E é isso Muita coisa a fazer Muita coisa a fazer É jovens Mais um dia de obra A hora que chegou pra gente aqui As pastilhas Da piscina A piscina tá aí Né Colocar essas pastilhas aí por dentro Essas aqui são as de fora Tá colocadas já Em algumas partes Ainda vai vir Colocar aqui também Pelo lado de dentro Vai essa verdinha aqui Vai ficar bem bacana Estamos aí quebrando a lateral Aqui ó Isso aqui é uma viela Da prefeitura Só que a Antiga proprietária Tem uma permissão de uso Né Então a gente construiu ali O muro com as vazão de água E aqui na frente A gente vai construir o muro Com a vazão de água Mas se a prefeitura for usar Aí A gente tem que derrubar Mas tranquilo E aqui a gente tá derrubando A nossa garagem aí Pra diminuir um metro Né A gente vai chegar aqui ó Vai até lá A garagem vai ser reta daqui Até lá Vai ficar bem legal Bem legal mesmo Bora Mais um dia de construção Aí fizemos um caminhozinho aqui ó De pedra Aproveitando as pedras lá da frente Fica bem legal Aqui a gente vai fazer um pergolato aqui ó Pergolado Pra colocar umas almofadas Uns puffizinhos Negócio bem bacana Né Aí aqui Já estamos fazendo a fiação ó Os tubos Pra passar os fios Vamos rebocar aqui Pintar de cinzinha Pintar ali de cinza também Pra Deixar cheio de luz Aqui no fundo Vai ficar da hora Tamo aí rapaziada ó Tamo aí Demolindo a garagem Vai ficar maior ainda Vai ficar legal Vai ficar da hora Aí rapaziada Aqui desce muita água Aí eu deixei aberto lá Lá em cima E aqui né Vamos Tamo trocando as palmeiras De lugar agora Tirar a palmeira Dali E colocar aqui Vamos ver se dá certo Vambora Rapaziada Estamos aí hein Ó Tá quase hein Acho que até sexta-feira Já tá tudo colocado Os pís aqui ó Por dentro E por fora Vai ficar bem bacana Bem da hora E aí Curtiu? Curtiu Da hora Curti Ó Mas ficaria legal Esse coisa aqui Hã? A escada A escada Vai ser aí Aí rapaziada Agora o couro tá comendo Agora o couro tá comendo Fih ó Agora sim Ficou top Salve rapaziada Boa noite pra nós Deixa eu finalizar esse vídeo né mano Bom a gente tá Mano Muito tempo Muito tempo mesmo Piscina tá quase saindo Já Olha o jeito que tá a piscina aí Garagem aqui Tirou toda a terra Que precisava tirar Falta pouco agora né Pra gente Finalizar Agora falta a ferragem chegar A gente vai meter o concreto Concreto Vai colocar todas as tábuas no lugar Pro concreto vir Fazer um concreto daqui até lá assim ó Filézinho Depois a gente vai aumentar aqui um pouquinho ainda Pra deixar mais da hora aqui o espaço Aqui a gente vai colocar grama em tudo Plantamos aí de volta os coqueiros e as E as palmeiras né E é isso Vamos pra cima Vamos ver como vai ficar aí Daqui a algum tempo né A gente tem que dar uma cortada nos Nos galhos aí das palmeiras Mas hoje a gente agou tudo aqui mano O poço a gente já ativou o poço da casa Bastante coisa É isso Vamos aterrar aqui Colocar grama tudinho Tudinho aqui Aqui eu vou tampar todo esse muro Rebocar né E colocar ponto de luz assim em vários lugares Então vai ficar bem bacana rapaziada Quando ficar pronto vai ficar muito legal Né Vai ficar bem bacana mesmo Mas é isso Tá quase hein rapaziada Tá quase A casa tá A casa tá ficando legal Vai ficar da hora Aguardem Espero que tenham gostado desse vídeo aí da reforma Primeira parte Vou fazer outros vídeos também Conforme for decorrer aqui da reforma Mas eu precisava finalizar esse já Porque deve estar gigantesco esse vídeo Né Nem sei quantos minutos que tá Mas Minha casa tá um caos rapaziada Tá um caos A piscina ficou bem bacana já Tá ficando muito legal a piscina É Já tá fazendo também a parte de dentro Né Colocando os pisos lá de dentro Vamos fazer piscina aquecida Aquecida é normal A piscina solar Então vai ficar muito legal mesmo Muito legal Aqui a gente vai fazer tudo de vidro Vocês podem ver que tem cachorro pra caralhar latindo E o cachorro do meu vizinho não para de latir o dia inteiro Então Por causa que a gente tá fechando mais aqui a garagem Porque eu preciso parar aqui E trabalhar Entendeu O cara mudou aí faz pouco Mas o cara não respeita ninguém Né Não coloca o cachorro dele lá Num treinamento e tal Pra Pra parar de latir né Agora tá latindo por causa que tem muito Cachorro passeando também Mas fica o dia inteiro Dia e noite sem parar de latir Mas é isso A garagem vai ficar bem grande Bem grande mesmo Bem alta Nossa bancada vai ficar por aqui A gente vai fazer uma escadinha ali pra subir Aqui ainda vai subir uns 10 centímetros Né De concreto E essa parede aqui vai sair Vamos derrubar essa parede E vai pular de lá Então vai ficar bem bacana rapaziada Aguardem que já já Vocês vão ver o resultado aí Vai ficar muito legal Certo Vamos que vamos Tamo junto Bora Tchau Tchau Tchau